A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 7 versículos 1 a 8, 14 a 15 e 21 a 23 Naquele tempo os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado Com efeito os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos seguindo a tradição recebida dos antigos Ao voltar da praça eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus Por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu Bem profetizou Isaías a vosso respeito hipócritas Como está escrito Este povo me honra com os lábios mas seu coração está longe de mim De nada adianta o culto que me prestam Pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens Em seguida Jesus chamou a multidão para perto de si e disse Escutai todos e compreendei O que torna impuro o homem não é o que entra nele Vindo de fora mas o que sai do seu interior Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções As imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão Inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem Caríssimo irmão, caríssimo irmão Hoje é domingo e domingo é dia do Senhor E a palavra de Deus oferecida em nossas celebrações Da Santa Missa ou em outras celebrações neste final de semana Quero ajudar-nos na purificação do interior Quero ajudar-nos a rever a nossa vida Para nós entendermos a religião que seja verdadeira, pura Feita de autenticidade, de abertura de alma De serenidade, equilíbrio, de seguimento de Jesus passo a passo Sem se apegar a coisas que podem ser feitas de uma forma ou de outra Coisas que são superficiais E aqui, essas exigências que os fariseus apresentavam a Jesus Tinham sido um exagero naquele cumprimento da lei Transformando minúcias em coisas mais importantes Mas hoje o Senhor quer fazer realmente essa pergunta Afinal de contas nós queremos segui-lo ou não Tanto que a primeira leitura do livro de Josué é muito bonita Porque toma uma frase que até já se tornou música Eu e minha casa serviremos ao Senhor E é Deus que pergunta se nós queremos segui-lo Que neste domingo demos mais uma vez a resposta É palavra de vida eterna Música Música